Hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa linda saída de praia, você vai se surpreender ao perceber o quanto ela é fácil de fazer. Ela é toda feita com esse ponto leque, sem nenhum aumento, ela é feita do início ao fim da mesma forma. E ela ganha essa curvatura aqui do corpo feminino, porque a gente utiliza a técnica da troca de agulhas. A gente começa a trabalhar com uma agulha mais fina, e num determinado momento a gente troca pra agulha mais grossa, e aí ela abre aqui na direção do quadril. Essa peça aqui é tamanho M, e no decorrer do vídeo eu mostro pra você como fazer ela do P ao GG. Nós vamos fazer essa peça com fio Charme, essa peça no tamanho M, sem franzir, ficou medindo 42 cm aqui na direção da cintura, 49 cm aqui na direção do quadril, mas ela fica bem flexível. E ficou medindo 40 cm desse primeiro ponto leque aqui, até aqui no final. E se você já gostou dessa coisa linda, deixa logo seu joinha aqui no vídeo pra você não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa também o sininho das notificações, porque assim você recebe em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula, ela é muito fácil, rápida e uma delícia de fazer. Pra fazer essa peça nós vamos utilizar a linha Charme, eu tô deixando a numeração dessa cor aqui na tela pra você, e vamos trabalhar com duas numerações de agulha. A agulha para crochê número 3,5 mm e agulha número 4 mm. E nós vamos começar trabalhando com a agulha número 3,5. Eu inicio fazendo essa laçada aqui, insiro a minha agulha nessa laçada, laço o fio, trago o fio aqui pra frente, agora eu sigo fazendo correntinhas até que eu fique com um cordão medindo 85 cm. Finalizei aqui esse cordão de correntinhas com 85 cm, e pra minha tensão de ponto, pra eu atingir 85 cm, eu fiz um total de 175 correntinhas. Dependendo da sua tensão de ponto, pode ser que você precise fazer cinco correntinhas a mais, ou cinco correntinhas a menos, vai fazendo e vai medindo aí. Agora, eu posiciono assim, observa as correntinhas, elas precisam estar todas do mesmo lado, pra esse crochê não torcer, eu ajeito elas assim, até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu vou inserir a minha agulha nessa primeira correntinha, e faço aqui um ponto baixíssimo. Fiquei com esse cordão assim, agora eu vou fazer a primeira carreira aqui, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço o fio na agulha, aqui nessa próxima correntinha, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui na correntinha seguinte, eu faço um ponto alto, e na próxima correntinha eu faço um ponto alto, e eu sigo fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim, até contornar todo esse cordão e chegar aqui no início novamente. Finalizei aqui toda essa carreira, chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer meu último ponto aqui nessa última correntinha. Agora, no topo desse ponto que fiz aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha, e faço um ponto baixíssimo. E observa que não torceu, é muito importante prestar atenção nessa parte aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto, e faço um ponto alto. Essas três correntinhas que fiz equivalem a um ponto alto, eu fiquei com dois pontos altos aqui, agora faço duas correntinhas, volto aqui dentro desse mesmo pontinho, e faço mais dois pontos altos. Ficando com um leque aqui. Ficando com um leque aqui, agora eu faço uma correntinha, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco pontos, e aqui no sexto ponto, eu vou fazer novamente um ponto alto, dois pontos altos dentro do mesmo ponto, duas correntinhas e dois pontos altos. Fazendo mais um leque aqui, com todos esses pontos dentro do mesmo ponto, agora faço uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto ponto, eu vou fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo cinco pontos, e aqui no sexto ponto, eu faço mais um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vai ficando desse jeito, e eu vou seguir fazendo essa segunda carreira toda exatamente assim, contorno essa volta toda até chegar aqui novamente. Finalizei aqui toda essa carreira, fica desse jeito aqui, chegando aqui, eu fiz o meu último leque, fiz uma correntinha, agora venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha... E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro, vou fazer um ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Eu iniciei essa primeira carreira aqui já fazendo o leque completo, mas eu mudei de ideia, a partir dessa segunda carreira, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse ponto... Iniciando o leque aqui no início da carreira, e aí, eu só finalizo o leque no final da carreira e já faço o fechamento da carreira, porque assim fica um acabamento mais bonito. Eu fiz aqui essas três correntinhas que equivalem a um ponto alto, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Eu fico apenas com esses dois pontos altos aqui. Agora, faço uma correntinha, pulo esse espaço, venho direto no topo desse leque aqui e faço novamente um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, faço uma correntinha, venho direto no topo desse leque e faço um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Essa carreira vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo ela toda exatamente assim até chegar aqui no início dessa carreira. Finalizei aqui essa segunda carreira, chegando aqui eu fiz o meu último leque, faço uma correntinha, agora eu vou completar esse leque aqui e fazer o fechamento da carreira. Eu insiro a minha agulha aqui, onde tenho esses dois pontos altos, faço dois pontos altos. Agora, venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Dessa forma, eu completei o último leque aqui e já fiz o fechamento da minha carreira. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira e pra iniciar a próxima carreira eu faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Volto aqui dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto, iniciando com dois pontos altos aqui. Faço uma correntinha, aqui nesse próximo leque eu faço um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de separação, um leque aqui no topo desse próximo leque. Vai ficando desse jeito aqui, eu iniciei a terceira carreira, vou seguir fazendo carreiras exatamente assim até que eu fique com um total de oito carreiras. Eu completei aqui as minhas oito carreiras no ponto leque pro tamanho M, essas oito carreiras ficaram medindo dez centímetros. Agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira aqui. Fiz aqui esse último leque, agora venho nesse leque aqui, onde iniciei aquele leque, vou fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos aqui. E aqui no topo desse ponto, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Dessa forma, mais uma vez, eu fechei a carreira e completei o leque aqui. Nesse momento, eu vou fazer a troca de agulha, eu vou tirar essa agulha número três e meio aqui, e eu vou começar a trabalhar com a minha agulha número quatro. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, faço mais um ponto alto aqui, iniciando aqui com esses dois pontos altos, faço uma correntinha. Aqui nesse leque, eu faço um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E eu sigo fazendo os pontos desse jeito, até contornar essa volta toda e chegar aqui novamente. E eu começo a trabalhar a partir daqui com a agulha mais grossa, porque a agulha mais grossa, ela vai fazer com que essa parte aqui fique mais aberta, já que o ponto tende a ficar mais frouxo. E aí, a gente vai ter uma modelagem perfeita fazendo a curvatura aqui do quadril do corpo feminino. Por isso que eu disse que essa peça é muito fácil de fazer, porque agora é só seguir fazendo as carreiras exatamente assim, até atingir o comprimento que você deseja. Eu já tô finalizando a minha saia, fiz aqui um total de 31 carreiras, e ela ficou medindo 40 cm daqui até aqui. E observa que quando a gente muda a numeração da agulha, começa a trabalhar com a agulha mais grossa, ela já abre aqui na direção do quadril e vai abrindo até embaixo. Então, você não precisa fazer aumento de pontos trabalhando com essa técnica nesse ponto aqui, você só precisa aumentar a numeração da sua agulha. Eu vou fazer o fechamento dessa carreira e já fazer o arremate junto com vocês. Eu fiz aqui o meu último leque dessa carreira e tenho esses dois pontos altos nesse início aqui, eu fiz uma correntinha. Agora, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Faço uma correntinha e corto o fio. Puxo essa laçada, fica desse jeito aqui. Agora, eu pego uma agulha mais fina, tenho esse ponto alto aqui, eu vou contar três correntinhas e na terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha passando pelas duas laçadinhas dessa forma aqui. Agora, pego essa ponta, passo lá pra trás, insiro a minha agulha aqui nessa alcinha dessa correntinha que fiz, pego essa ponta e passo por ela. Dessa forma, eu finalizei a carreira, completei esse leque aqui e já fiz o arremate do fio. Agora, eu venho aqui atrás e faço o arremate dessa ponta. Eu vou fazer um nozinho assim. Agora, sigo caminhando com essa ponta entre os pontos aqui até ela desaparecer. Finalizei o arremate. A nossa saída de praia tá quase pronta. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cordinha pra regular aqui na cintura e fazer a aplicação dela aqui. Eu vou pegar aqui duas pontas do mesmo fio que eu teci a saia, vou juntar os dois assim, vou trabalhar com eles juntos. Agora, pego aqui a minha agulha mais grossa, a agulha número quatro, vou fazer a laçadinha, prendo o fio assim, agora eu vou fazer correntinhas. Como eu trabalho com o fio duplo, eu fico com esse cordão mais espesso, fica bem mais bonito e mais confortável pra pôr na saia. E eu só sigo fazendo as correntinhas desse jeito até que eu fique com o cordão medindo um metro e meio de comprimento. Finalizei aqui o cordão, ele ficou medindo um metro e meio pro tamanho M e eu já fiz um nozinho em cada uma das pontas. Agora, eu vou mostrar pra você como fazer a aplicação aqui na saia e se você chegou até aqui, eu peço que você deixe aqui nos comentários a palavra verão. Se você deixar esse comentário, vai me ajudar muito, eu te agradeço demais, porque é muito importante saber quantas pessoas assistem ao vídeo até o final. Agora, nós vamos fazer a aplicação aqui. Pra fazer a aplicação, eu escolho qualquer lado aqui e aqui onde tenho essa carreira de pontos altos e eu começo a passar o fio assim. Pego a ponta, passo lá pra trás. Aí, não tem uma medida exata, mas você pode contar uns cinco pontos e volta com essa ponta pra cá. Conta mais a mesma quantidade de pontos e passa essa ponta pra baixo. Novamente, a mesma quantidade de pontos e volta com essa ponta aqui pra cima. Vai ficando assim e você segue fazendo esse zigue-zague até contornar toda essa parte e chegar aqui. E tá prontinha a nossa linda saída de praia. Se você gostou, deixa seu joinha no vídeo. Como eu sei que você gosta muito desse tipo de conteúdo, não deixa de assistir a indicação de vídeo que eu tô deixando aqui na tela pra você. Tenho certeza que você vai gostar muito.